Fala aí galera, galera, outro vídeo mais do canal e o tema do vídeo hoje galera vai ser razões pela qual eu não quero mais morar no Brasil. Galera, hoje eu vou mostrar uma razão aqui pra vocês aqui ó, né, eu tô na praia aqui em Virgínia e as pessoas estão tudo aqui, tá lotado tá tendo um torneio e algumas pessoas estão na praia, que se divertiram, sei que vocês vão falar que a praia não é tão bonita, coisa assim, mas a maioria das pessoas que estão vendo aqui são pessoas que vieram de fora, turistas, os hotéis estão tudo lotados galera, sabe, tá tudo cheio, não tem lugar, restaurante lotado, você vai comprar comida nos lugares aqui tá, é, não tem, todo lugar que tu vai ir num restaurante aqui tem que ficar na fila, esperando mesa, até pra você comprar uma comida numa lanchonete assim, uma comida rápida no Subway, num McDonald's, tem que ficar na fila, cara. Então uma das razões, né, o tema do vídeo é porque eu não penso mais em morar no Brasil, você vai no Brasil, né, eu lembro na minha época eu morava no Brasil, as pessoas iam no supermercado e perguntavam quanto é que custa o quilo da carne, quanto é que custa o quilo da carne moída, quanto é que custa... E a pessoa na mente faz um cálculo, né, a pessoa na mente dela, ela faz um cálculo assim, ó, custa... O quilo da carne, o cara fala, o quilo da carne não custa tanto, então o cara fica calculando, né, assim, como, ó, vamos ver se o dinheiro dá, ó, me dá meia, meia libra. E depois o cara ainda vai... Depois o cara ainda vai andando na... Na... No supermercado, olhando o preço de tudo e tal, e corre o risco de chegar na hora de pagar, ele ainda olha, né, o preço da... Das coisas pra ver se o dinheiro vai alcançar, né, ele vai olhando no caixa, enquanto a mulher vai pagando, passando, quanto tá o total... A mulher fala, ó, chegou a cem reais, aí o cara vai e fala, não, já, vou pagar, o cara deixa a metade das coisas ali. Você vê na questão de transporte, a dificuldade que as pessoas têm pra comprar um carro, sabe, você vê, é... Tem um monte de gente de moto, né, as pessoas até estranham, falam, por que nos Estados Unidos não tem moto? No Brasil, tudo é moto, muito difícil você poder comprar um carro, ter um carro, sem contar os impostos, IPVA, todas essas coisas que existem lá, que aqui não existem. Então, você vê que o sonho das pessoas lá é muito longe de tudo, sabe, as pessoas não... o dinheiro quase nem alcança nem pra... o básico, né, as pessoas não... O dinheiro não alcança nem pra você ter o... o... eu tô falando no geral pra população, pode ser que você vai falar pra mim que você tem tudo isso, né, mas quando você olha no geral a população, você chega num lugar, a gente tem 300 motos estacionadas, CG125, é o sonho das pessoas, financiado em 30 anos. Pra poder alcançar um sonho. Aí você vê as pessoas chegando nos Estados Unidos, com pouco tempo aqui, comprou um carro que nunca teve na vida, sabe, você fala como... Como um cara sai do próprio país dele, né, e chega aqui e ele consegue comprar um carro que ele nunca teve num país dele, né, onde ele fala o idioma e tudo isso. Nos Estados Unidos, tudo é o contrário. Em vez de a pessoa perguntar quanto custa a carne, a pessoa pega nem olha o preço, cara. Se você olhar a pessoa nos Estados Unidos, se você começar a analisar as pessoas aqui, eles vão com o carrinho caminhando e eles vão pegando tudo que tá no caminho, cara. Sabe, assim, tudo que tá no caminho. Às vezes o cara for pra comprar três coisas, ele sai com 20. Sabe, porque a carteira dele tá cheia de grana, cara. Sabe, o cara não tá preocupado com essas coisas. Então isso, né, você vai falar, mas o que isso tem a ver contigo, Giovanni? É, Gil, o que isso tem a ver contigo, Gil? Eu vou falar pra vocês, isso tem que ver com tudo, com a economia, cara. Porque quando as pessoas têm dinheiro, as pessoas têm... Isso muda tudo, as pessoas têm o dinheiro pra gastar. Lá perto da minha casa tem uma escola de futebol, de... É uma escolinha de futebol, né? E o dono da escola é cubano. O cara nunca jogou futebol, não sabe nada, ele criou uma escola. E aí você vai falar, mas como é que um cara que não sabe nada de futebol vai ensinar as crianças? Ninguém tá preocupado com isso. Os pais que querem que os filhos pratiquem esporte. Os pais querem que os filhos estejam participando socialmente com outras crianças. Tu sabe, ninguém tá preocupado se o cara jogou a Copa de 70, 86. Fez a Copa de 74, sabe? Jogou no Flamengo. Ninguém quer saber disso, cara, aqui. Sabe? Então o cubano chegou, pá, né? Vem de balsa. Chegou aqui nos Estados Unidos. Chegou com uma mão na frente e outra atrás. Passaram fome, todo magro e tal. Criou uma escola, hoje ele tá ganhando mó grana. Sabe? O cara no Brasil era aluno de capoeira. Chegou aqui, abriu uma escola de capoeira que não existia e tal. O cara, pá, tá ganhando mó grana. Sabe? Então, não só pra isso, até os trabalhos que existem, as pessoas têm oportunidade de ganhar dinheiro. O cara vem aqui, começa a cortar grama e fala, pô, por que eu não abro minha própria companhia? Abre essa companhia, começa a ter contatos e tal, o cara tem uma empresa de cortar grama. Compra casa, compra tudo. Então, você para e pensa, né? Você vem de um país que é tão grande como Estados Unidos, tão grande como Canadá, né? Onde as pessoas, o país, o Brasil produz petróleo, produz açúcar, produz café, produz uma porrada de coisas. Você fala, caramba, potência, tá? Vou ficar aqui, no Brasil. Aí você começa a ver tudo isso que eu tô falando pra vocês, cara. As pessoas vivem pior do que pessoas que moram em ilhas, sabe? Fora do Brasil. Você vê, por exemplo, na família da minha esposa, né? Os parentes dela são tudo da República Dominicana. Malandro, República Dominicana é uma ilha. E essa ilha é dividida em dois. República Dominicana e Haiti. Você vê a família da minha esposa, cara? Todo mundo com grana. Todo mundo viajando o mundo inteiro. O primo dela agora veio pra cá. Além de vir com grana, passear e viajar e conhecer tudo aqui, eles ainda falam inglês. Você fala, caramba. Esse é outro ponto também no Brasil. Você fica amarrado no português. Você vai na Baixada Santista, cara, ninguém viaja pra lugar nenhum. Todo mundo ali naquela vidinha de trabalho, casa, aí vai na praia ali, na Baixada Santista. Acabou, tal. Ninguém viaja. Se viajar, for pra São Paulo uma hora ali e acabou. Sabe, a vida no Brasil é feita pra você estar escravizado. Sabe, o cara que criou todo o sistema lá, ele criou e falou, vamos escravizar as pessoas aqui. O sistema é bom pra algumas pessoas, quem tá na política. Todos os apartamentos que você vê com os brasileiros que moram em Miami, são tudo ricos. Brasileiros que moram em Miami são ricos. Eu sou o único pobre em Miami, brasileiro. Sabe, porque eles vêm com todo esse dinheiro, né? Como é que ilhas que não produzem nada? Não tem petróleo, não tem café, não tem matéria-prima, não tem nada, cara. Tudo vem de fora. E essa gente... Você vai na Bahamas, cara, você vê aquele monte de gente com dinheiro, cara. Original da Bahamas. Você fala, não, são pessoas estrangeiras. Não, um monte de gente que são da Bahamas, cara, com grana. Você vai em qualquer ilha, cara. Com exceção de Cuba, né? Você vê até a República Dominicana, cara. Com exceção de Haiti também. Haiti, você vê muita pobreza também, mas... Irmão, Brasil era pra ser um país como esses países aqui, cara. Onde as pessoas vêm, gastam dinheiro, trabalham, né? E tá a carteira cheia da grana pra gastar. As pessoas tão pagando hotel aqui, ó. Hoje, tão gastando mó grana, cara. Quatro, cinco dias, a família inteira. As crianças deles tão jogando futebol aqui, ó. Vem o pai, a mãe, a avó, a tia. A maioria das pessoas que tão vendo aqui não são daqui. São tudo turistas, cara. Os hotéis, você chega aqui nos hotéis, tudo lotado, não tem. Se você vai querer pegar um hotel agora, você vai pagar três vezes mais caro do preço normal. Porque tá tudo lotado. E se você encontrar... Restaurante tá ganhando mó grana. Isso, cara, ó. Todos esses negócios aí, ó. Quem abriu o negócio, né? Que tem um Samboy, que tem um McDonald's, que tem um... Um restaurante pequeno, um... Toda essa galera tá ganhando dinheiro aqui. Sabe? Em um lugar onde as pessoas têm pra gastar. Como eu falei pra vocês, cara, eu olho as pessoas da Baixão Santista, onde eu fui criado. Ninguém sai dali, cara. Sabe? Ali a vida é criada pra você ser... Parece que tem uma... Um muro, um portão. Ninguém pode sair daqui. Até no idioma, né? No Brasil, parece que alguém falou... Só ensine português pra eles, pra ninguém sair daqui. Tu sabe? Só vamos ensinar português pra o pessoal ficar preso. Esse é o único país que fala português. Aqui, Portugal. Tu sabe? E tem outros três aí que... Ninguém vai migar pra lá, né? Mas... É... Parece que eles falaram já. Combinaram. Falaram, ó. Vamos... Vamos... Deixar as pessoas aqui. Vamos deixar as pessoas falando só português. Ninguém ensina inglês. Ninguém ensina espanhol. O Brasil era pra todo mundo falar espanhol, cara. Estamos ao redor de todos os países latino-americanos. Sabe? Se a gente falasse espanhol, a gente saia pra um mundo muito melhor. O primo da minha esposa veio da República Dominicana aqui. O cara falando inglês, cara. Sabe? Minha esposa sabe que fala espanhol. O cara mora num lugar onde todo mundo fala espanhol. O cara era pra conversar com a minha esposa em espanhol. Meu irmão, o cara veio falando inglês. O cara veio lá da República Dominicana. Você vê as pessoas vêm de outros países aqui, cara. As pessoas vêm muito mais preparadas. Até mesmo quem só fala espanhol. Sabe? Dizem que se você fala o espanhol, você pode se comunicar. Eu não lembro bem a porcentagem, mas se você fala inglês e espanhol, você pode se comunicar 80% do mundo, cara. Sabe? Você não precisa nem do português. Se você falar espanhol e inglês, você pode se comunicar em 80% do mundo. As pessoas precisam sair, cara. As pessoas precisam conhecer, morar fora. Não é só visitar. Não é só ir pra Orlando e ver um pouquinho, não. As pessoas precisam como... Sair um pouquinho do Brasil pra poder entender o que eu tô falando pra vocês. Tu sabe que você vai conseguir ver a diferença, né? Na onde as pessoas conseguem alcançar coisas muito mais fáceis fora da sua própria nação. Sabe? Imagina, você nasceu no Brasil, fala português, esse país é um país enorme. Petróleo e tudo isso e tal. Aí no final você tem que levar uma vida de escravo, aonde você não pode nem viajar. Aonde você não tem dinheiro pra nada. Você mora como se você estivesse numa ilha. E quando você vê as pessoas que moram na ilha, vivem melhor que a gente, cara. Sabe? Você vê a favela na Bahama, você vê a favela em algumas ilhas assim, sabe? Melhor do que a da gente, que é feita de madeira e... Feita de pau e madeira. Como ele fala? Madeirite. Tu sabe? Aqui, cara, nessas islas aí, às vezes você vê os pobres, eles têm casa de concreto e tudo. E é incrível, né, cara? Como é que ilhas pequenas podem ter coisas melhores do que um país tão grande com tanta coisa, cara. Sabe? Onde ele mesmo produz as coisas pra ele mesmo. Sabe? Essas ilhas, cara, tudo vem de fora. Você vai na Bahamas, cara, eles não produzem nada lá, cara. Olha o negócio que eles têm lá, o turismo. Mas tudo que eles precisam lá, comida, gasolina, carro, tudo vem de fora, cara. Na Bahamas, os carros vêm da Inglaterra. Sorry. Passei aí no meio da ciclovia sem olhar, cara. O americano eu vinha sorrindo, assim mesmo. Caramba, tá louco? Mas, é... Então, essa é uma das razões pela qual eu não penso mais em morar no Brasil, cara, sabe? Se não fosse os Estados Unidos, eu ia tentar em outro lugar, cara. Porque, sabe, não é possível que eu vou continuar sustentando todos esses milionários políticos aí, ó. Enquanto tu trabalhando lá, você não pode morar pra nenhum lugar. Então, essa galera política aí compra um apartamento aqui de frente pra praia em Miami. Os familiares deles. Se fizesse uma vistoria em Miami só, né? Só em Miami e Orlando, cara. Deixa eu ver se o farol tá aberto aqui. Ah, eu vou cruzar, mano. Os carros não passam. Deixa eu cruzar rápido aqui. Tô um pouco atrasado porque eu quero comer uma coisa aqui. Porque mais tarde eu vou jogar futebol de novo. Tu sabe? Então, esse dinheiro pra algum lugar tá indo. Tu sabe? Todo esse dinheiro que o Brasil, que o brasileiro não tem, esse dinheiro, alguém tá pegando. Só fazer comparação, cara. Vai viajar. Vai pra República Dominicana e começa a ver a vida das pessoas lá. Vai ver muitas pessoas com vida pobre, mas, meu irmão... Você tá saindo de um país onde produz todas essas coisas que eles não têm. Então, é isso, galera. Tô chegando aqui no hotel, aqui agora. Estou na Virgínia, né? Não sei se eu falei aí no começo do vídeo, não. Vamos ver se como uma parada aqui. Porque mais tarde eu tenho um outro jogo, galera. Valeu, galera. Espero que esteja gostando dos vídeos. Não se esqueça de se inscrever no canal. Deixar o joinha de vocês. E até o próximo vídeo, galera. Um abraço e tchau, tchau.